Fala galera, eu sou o Gilmateixão, o Homem Recreamão, parei aqui para gravar um negócio aqui para vocês, estou aqui em Washington, estou indo para Novo México, parei aqui na área aqui, olha só, olha isso, uau, olha isso, será que é fundo aqui? Olha esse rio, ele está maluco, ele parece que ele vem lá de baixo e vai subindo aí, vou passar lá nele, vou cruzar lá, está vendo a ponte, cruzar e vamos arrebentando para cima, estamos uma hora e meia do picape, um pouquinho atrasado, eu só parei aqui para fazer essa chamada para vocês, eu vou passar em muitos lugares bonitos, vou passar por Utah, Moab, guarda esse nome, Moab, Utah, eu já fiz um vídeo uma vez, um lugar muito bonito, vou passar lá amanhã, então vou gravar lá para vocês as montanhas, as pedras, as coisas, rapaz, o vídeo vai ficar show, então é isso aí, se inscreve no canal, deixe nos comentários que eu sou o Gilmateixão, o Homem Recreamão, um abraço! É moçada, olha aqui rapaz, olha isso, olha lá embaixo, aô, oi, tu velho derramado, PR 119 ligando o porto velho, aú, o Maíta cortando por dentro, saindo lá no Amazonas, Manaus, vambora! Eita porra! Olha lá, olha lá, olha aquela serra lá, como é que está? Branca na de neve, verãozão ainda não descongelou, hein, daqui 4 meses isso aqui está tudo branco, a cidadezinha aí embaixo, tem uma ponte aí, aô! Ja, vai lá, olha lá, aô! Pirambeira aqui embaixo Vamos ver se dá pra pegar ela É uma pirambeira É uma pirambeira Pirambeira Dá pra fazer uma pingueira pra cruzar pro outro lado Olha como se balde, atravessada, atravessada É boa Será que tem água aí? Tem não, não sei Olha esse Gilberto aí Chegando pra carregar Aqui é o estado do Washington Washington Chegamos aqui pra carregar Uma serrarinha, tá vendo aí? Chegou de serrarinha aqui Olha ali tem madeira, tem uma carregagem Rapaz, se for isso aí é bom que não tem lona, hein? Quando é assim não tem lona não Agora quando é dentro do barracão Aí tem lona, mas ali eu tô vendo tudo o pátio Tá vendo? Serrarinha, cheia de serrarinha aqui, olha só Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira, madeira Madeira, madeira Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Lumber truck Lumber truck Receiving shipping É aqui que a gente vai carregar o cargueiro Bom que tem ninguém pra carregar, só eu Isso é bom Isso é muito barro Isso é muito barro Não fomos Então é isso aí, fazer um check aqui Vou ali fazer o check Eu acho que tem lona, né? Os caras tão ali comendo Lona, meu amigo Lona, tô vendo os caras colocando lona Fazer o que, né? Vamos colocar lona Vamos colocar a loninha Só que eu vou fazer diferente Tá vendo aí, ó? Tá vendo o jeito que o menino tá amarrando? Ele amarra tudo primeiro Depois coloca a lona Eu vou fazer diferente Vou colocar a lona primeiro Depois eu amarro Entendeu? Isso aí Pediu pra mim colocar uns capacete Tá bom Tá vendo o capacete aqui agora Vou sair doido Meio dia Pode olhar aí Meio dia Olha aí pra você ver Deixa aí no comentário Se não é meio dia Você tá vendo esse vídeo Um abraço Eu resolvi aqui essa carga Eu vou Vou amarrar primeiro Não vou amarrar por cima da lona não Vou fazer Vai de boa Então Essa aqui vai ser Duas paletas aqui Duas lá, né? Depois vai descendo Acho que no meio Ele falou que vai ter Acho que é duas Sabe? Em cima No meio Em cima dessa aí Depois Fica legal Isso aí Então vou amarrar primeiro Tava na máquina dele Deve me trazer aqui no caminhão Ele começou a carregar Me chamar lá na oficina Chegou outro caminhão pra carregar Com o mesmo número meu Com o mesmo endereço Com o mesmo número E aí o cara mandou parar E me levar pra lá Pra ver o que tava acontecendo Aí demorou uma meia hora Mas já tudo resolvido Eu mandei uma mensagem pro broker Ele me ligou na hora E falou Não, é isso mesmo Tem dois caminhões pra carregar aí mesmo Hoje Eu tenho dois caminhões pra carregar aí Aí eu falei Não, mas os números Tão batendo aqui Eles não carregam Tem que mandar um número diferente Pro outro cara Aí falou Não, vou resolver isso agora Aí já Ligaram lá pra oficina ali Não sei o que Isso aí que deu tudo certo Deu tudo certo Agora vamos Carregar, alonar Daquele jeito que eu tava falando pra vocês Lonar Isso aí doido Beleza? Um abraço Então é isso aí, ó Já tá Tô torto assim Agora eu tenho que sair pra colocar a lona Aí eu vou sair fora E colocar a lona Lá fora Isso aí Não ia colocar a lona não Mas Vamos colocar Vamos colocar a loninha De boa Isso aí doido Alguns momentos depois Então é isso aí, pessoal Carinha tá pronta aí Lonada Tô lonadinha aí A lona velha Eu coloquei a outra pequena Mas aí faltou um pedaço Eu peguei e guardei ela E coloquei a nova E coloquei a nova atrás E a velha E a velha rasgada na frente Na verdade Eu não ia lonar Acho que tá errado Esse aqui, ó É o contrário Sabe? Ele não pode furar a lona E esse banho também Já não presta Tá picado Aí, ó A lona aí Que não Falta um pedaço A lona nova Olha isso aí Tá lonado aí, ó Carreguei ele lá Aí lá Tem um lugar De você colocar essas coisas Mas você tem que engatar Uns ferros ali Ficar de pendurado Em cima de caminhão E falei, não, moço Eu não achei que isso não Aí o cara falou Então, beleza Você sai e vai Sai e entra aqui Nessa estradinha Que aqui dizendo ele Que é dele Só que já não Não tem nada a ver mais Com a empresa Mas é dele Não sei como Aqui você pode subir Pode pular Pode virar de camboiota E se cair aqui Já não pertenece A empresa lá, entendeu? Eu não gosto De subir em cima De aqueles negócios Que tem lá, ó Não sei se dá pra ver aqui, ó Não dá Lá tem uns trens lá Uns ferros Que você engata Nas costas Eu não mexo Que isso não, moço Aí tem outro aí Não, não me esquece Esse trem não Esse negócio de ficar Negócio de... Não, escadinha Essas paradas Eu gosto de subir lá em cima Entendeu? Eu gosto de subir lá em cima E jogar pra baixo É, ó Vamos ver daqui Como é que ficou A lona rasgada Que eu falei pra vocês Tá vendo ali um buraco ali, ó Ficou bom Ficou bom Agora é só Viajar Vou passar num lugar Muito bonito, hein, pessoal Moab, no Utah Amanhã Beleza? Um abraço Tamo junto Paramos aqui, ó Pegar um lanche Paradinha aqui Pegar um lanche Olha o ceboleiro aí, ó Olha o ceboleiro Passei uma... Olha o GPS Mandando eu virar a direita Lá embaixo Nesse top Vou pegar uma boia Acabei de pegar uma boia Aqui nesse... Cabana aqui, ó Mexicano Aí eu vou sair doido aí Entendeu? Acabar parou ali também Pra pegar uma boia, né? Aqui já vamos entrar no Oregon O Oregon tá logo aí na frente Olha, tem outro ali, ó Restaurante também Tem outro ali Store, restaurant Uau Calma, GPS Calma, ô Oxe Vou seguir Eu vou seguir Ok? O Umi é cremão Olha lá Eu vou dar um som aqui Pra vocês verem o negócio aqui, ó Ali vai pro Canadá Tá vendo? Vancouver Eita, dói, dói Bora Estamos no Oregon Pela primeira vez Olha o rio Essa é a primeira vez que eu venho nesse estado aqui, viu pessoal Oregon Nunca tinha passado aqui Primeira vez do Gilmatexano aí, ó Welcome to Oregon Bora 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 De cara com a balança aqui, ó Ela tá fechada Agora nem Aí, ó Close Isso é bom Isso é bom Que nós não vamos entrar Alguns centímetros depois Eu vim dar uma paradinha aqui, ó Vou dar uma olhada aqui, rapaz Olha isso Olha isso Isso aqui é o Oregon, viu pessoal Ó, ó o sol Estamos no Oregon Legal, né É uma área Uma área aqui pra parar caminhão Só pra vista, né Só pra... Imagina o sol se pondo ali, ó Deve ser um espetáculo, né Aí Topzera Topzera Nossa carga tá aí Ó, ó o cebola ali, ó Tem caminhão vermelho ali, ó Pegando cebola Nossa carguinha tá aí Isso aí Aô, colorado Que onda é essa, meu irmão? O Oregon, velho Tava aqui, hein Atardecendo Estamos saindo Eu também do Oregon, né Ó a luz vermelha lá Do trem Do trem Lá vai o trenzinho Vai dessa faixa aqui Ó, ó, ó O granuleiro vai aí, ó Esse é o Oregon O estado do Oregon Aí do lado Esse negócio vermelho aí É uma linha de trem É uma linha de trem Nas montanhas do Oregon Tá aí, né Daqui mais Uma hora Estamos fora do Estado do Oregon Bonito o atardecer aqui, né Rapaz A gente vai passar Num lugar bonito aí, pessoal Amanhã Eu acho que amanhã É, amanhã a gente passa lá Esse horário Atrasei um pouco Mas a gente vai passar de dia Num lugar bem bonito aí De Utah Utah Olha só Top, né, rapaz Topzera Vira pra direita Vai pra esquerda Vorta pra direita Vorta pra direita Vorta pra esquerda É curva Vecida Subida E aí vai E aí vai que vai Aparecendo a BR lá A BR de Rondônia A BR 364 Será que é assim a BR 364? Se alguém da BR Conhece a BR 364 Lá em Rondônia De Vilena Porto Velho Deixa nos comentários Será que aquela BR Vai ir aí mais ou menos Nessa pegada? Hã? Olha aí Tem até uma linha de trem ali Deve entrar no túnel Ali no meio do mato Ali no meio da toca Ali Vai embora BR 364 Ligando Vilena To Porto Velho Capital do estado De Rondônia Aquele abraço aí A gente tem seguidor aí Inscrito no canal De Rondônia Dá um alô aí pra nós Dá um alô Levanta o dedo Bora que bora Gilmateixão É o dia Vem raiando aí O dia vem raiando O dia vem raiando E aí estamos quase saindo De Rai da Rua Pra entrar em Utah Hoje pra mim Aqui é um sabadão Pra vocês Provavelmente Vocês vão estar vendo Esse vídeo Num domingo E é isso aí Ai da Rua Sol é amanhecendo Ali estão as Energia Ai eólica Não sei se dá pra ver Ali assim Bonito amanhecer Aqui né Montanha A gente estamos aqui Em Utah Spanish Fork É o nome da cidade Aqui a gente vai rasgar Aqui vai sair na 70 Depois a gente vai sair Num lugar muito bonito Aí pra frente Daqui mais ou menos Umas 3 horinhas Vamos parar pra tomar um banho Primeiro né A gente vai passar Muito bonito Aí ver o pessoal Não pode nem a boia Só Rasgando aqui no meio Uma vez eu passei aqui Eu fiquei agarrado Aqui na neve Aqui foi onde eu tive Que colocar corrente A única vez Que eu coloquei corrente Eu jogo aí na frente Aí Aqui nessa É isso Aô Bagaceia É Top né Rapaz As nuvens As nuvens Baixinhas Olha lá rapaz Estampa num trem Aparece em outro E vai para outro E passa em conta Outra coisa Mais bonita ainda E o Celo Uau Mais gente Descansa aí Itali Itali Tchau 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 Bati um lanche agora E tá aí, ó Pode dar um posto Vou pegar uma melancia aqui, rapaz E se passa o cartão também, né? Que não tem dinheiro que acha Só tô com cartão Eu não uso dinheiro, né? Em espécie Só cartão Olha o tempo, né, rapaz? Que top, né? Aí tem um outro posto ali, ó Tem um pilot pra dentro Que eu vi, marcou na placa ali atrás Tem um pilot pra dentro Se não, não Tá ok Vou pegar um negócio aqui Olha, aceita cartão aí, sim Aceita na plaquinha Uma paradinha básica aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí Câmera lenta A gente tá chegando Num lugar bem bonito Aí pra frente, hein, pessoal Tô até pensando De anoitecer aí Onde eu tô chegando Tô aqui Num rest area Num rest area Vou fazer uma parada ali No meio Daqui a pouquinho A gente vai fazer uma parada Aí pra vocês Aô E o salão aí Derramado, viu? Muito bonito aqui, ó Muito bonito aí Pequeno rest area Parece Tô aqui Puxa Tô aí Vai fazer umas paradas ali No meio ali É isso Tem carro só que lá em cima Uau Vamos parar Vamos parar Pô lá de lado da cidade Vamos fazer uma paradinha Fazer uma paradinha Pô lá de lado da cidade Moab O nome da cidade aqui Moab É no estado de Utah Moab Muito bonito aqui Moab Bonita demais Ó tem gente até correndo aí Fazendo caminhada aí Do lado aí Aqui é o downtown da cidade Downtown Eu vi uns hotéis bons aqui Tem muito hotel bom aqui Muito hotel bom aqui Carro de aluguel Tá vendo aí Tava pra subir montanha Bar Do lado pra trás aí Rapaz Mas tinha uns hotelzão bonito ali Viu Cê tá maluco Pô Esse hotel aqui é ruim Esses aqui são hotéis ruins Então é Motel Aqui é o outro Tem que tá mais ou menos Tá bom É Esse aqui tem que tá mais ou menos Esse aqui Olha o downtown Tá um aí Tudo é turista A maioria do pessoal aqui São turista Que tá aqui Imagina nessas montanhas Pra cima aí Tá cheio de gente A gente veio pra ver O pôr do sol Food truck Isso aí É isso aí É isso aí Olha o carro aí Barzinho Mexican food Mexicano Vou dar uma paradinha do lado de lado da cidade É isso aí E aí E aí Olha isso aí Que top né rapaz Uma parada de caminhão No pé da montanha Uau Logo ali na frente Tem uma montanha ali Logo ali A gente vai parar lá Bonito também Ela tem um arco assim Pega a visão Pega a visão Pega a visão Uau Tem mais coisa Tem mais coisa Fica comigo Que tem mais coisa Estamos em Moab Ainda Vocês acabaram de ver aí As paisagens vermelhas Coisa mais linda Olha A mudança 10 metros 10 Como é que fala? 10 milhas Não dá 10 milhas Porque a gente está na mesma cidade Ainda Moab Fazer umas 2, 3 milhas A gente saiu da cidade Olha a paisagem Mudou Completamente E tem uma coisa interessante Aí na frente Que eu vou mostrar pra vocês Tem umas coisas Bem interessantes Logo logo Aí na frente Olha pra você ver Mudou a paisagem Do nada Do nada Eu fico impressionado Com esse estado Pra quem viu o vídeo Na hora que eu entrei Lá em Utah Ontem A tardezinha Na hora que eu entrei No estado de Utah Ontem não Hoje né Hoje cedo Era uma coisa Era uma paisagem Agora aqui já tem outra Paisagem Completamente Diferente Aqui é onde é que está Aquelas coisas bonitas Aquelas cara que está Civilização Nossa É muito bonito aqui Essa parte aqui Não sei se dá pra ver Aí já Tem uns buracos Ali nas pedras Nossa Tá vendo aí Olha isso Vou parar aqui Então no lugarzinho Que eu paro aqui Uma esquina aqui Que eu vou parar ali Vou mostrar pra vocês Não poderia faltar Hã? Quem a lembra Eu comprei Eu falei pra vocês Que eu tinha comprado Olha Três imagens Vocês estão vendo aí Um painel do Mac Uma melancia E uma montanha Tem mais gente Também tirando foto Olha isso Três imagens Pode? Um abraço Tamo junto Ainda levantou com a mão Ainda Chama na capa Eu decidi ir lá em cima Eu vou lá em cima Vou mostrar pra vocês Vamos lá em cima Subi Valeu pra vocês Subi 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 Vai só subir Já vem aqui Tem muitos nomes Muitos nomes De pessoas Olha Casey Morita Monia Gaito Naná Morita Los amo Monterrey México Em esta vida Não somos nada Sem Deus Em nosso coração Em combate Julio Jimenez Ah recente 17 É 7 de 8 de 2023 Sim senhor Recente O cara Tem muito nome aqui Os cara até vai vazando É isso ai Fala galera Eu sou o Gilmar Tejano Que onda é essa Meu irmão Levantei agora Isso ai Eu inchada Passei uma água no zói Esqueci minha carteira Pegar um café Agora voltei no caminho Pegar minha carteira Rapaz Serviu as imagens Que lugar bonito Tem rapaz Olha aqui Todo lugar bonito ainda Ai Ai A gente dormiu Beirando dessas montanhas Assim Não fica olhando a cara feia De madejano Vai olhando por trás Olha por trás As imagens Esqueça a cara feia De manchada De sono Entendeu Olha Eu estou aqui Quase entrando No Novo México Quase Estou aqui Mais de 5 milhas Mais ou menos Da fronteira Aqui do Colorado Com o Novo México Agora Tem um carcinho Do lado de lá Dia 10 Terça-feira Tem um evento Aqui Eu ia molar Mas não vou Daquele lado Lá não Um pouquinho longe Tem um evento Negócio de índio Dança No pátio do carcinho Rapaz Eu estava vendo Onde o comercial Na televisão Aqui Vamos ver se tiver Passa não Vou mostrar para vocês Bonito Esse preço aqui Só tem lindo É o pessoal Meio Meio diferente Aqui Eu estava vendo Essa televisão Aqui ontem É bem diferente Aí A programação O carcinho Está lá no fundo Aí o cara até perguntou Para mim E aí Você está pronto Ele viu Ele viu Que eu fiquei olhando Nessa televisão Que eu estava vendo Ontem Eu estava assistindo Aí Está vendo O meu carcinho Ali Não tinha aquele carcinho Não Vamos mostrar para vocês Não está fazendo nada Vou do lado de cá Excuse me Eu vou do lado de cá Tira as dúvidas Está vendo Olha lá Está passando um comercial Lá naquele carcinho Está vendo Não é para ver Estudei um cassino Tudo aí A televisão lá O painel Então está Dia 10 Tem um evento Uma apresentação Que até parece Que eu estou com o presidente Não é presidente Vai estar aqui Negócio de índio Tem muito índio Gosto cheio deles É diferente Ah é pegar um café Será que tem um café aqui? Tem Tem Está bom então Primer 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 Amazon Primer Amazon Rapaz Será que o Zom é forte? JB Hunter Essas brancas A JB Olha aí Esse trem Some aí Some E está chovendo Itália e chuva Estamos aqui no Novo México Estamos chegando Para descarregar Quer dizer Descarregar amanhã Hoje é domingo Hoje é domingão Eu vim devagarzinho Parando aqui Parando ali Agora estamos chegando Amanhã Nós temos lona Para trovar O calor Tomara que choveu Onde é que eu estou indo A época mais de boa Olha esses Contêiner branco Aí Olha Da JB JB Hunter Amazon Primer É a única Que eu estou vendo Até agora Olha Eu não vejo Nenhuma outra Companhia Será que é grande? Rapaz Vamos que vamos Pitoco Sem nome Não tem nada Decidido Se é Pitoco Se é sem nome É Aí vai Aí vai Aí vai Mínimo Aí vai uns 250 Contêiner Ou mais Ou mais Esse bicho é grande Esse bicho é grande A gente Como é que fala No Brasil A cobra Anaconda Olha aí Dois mil Anos Depois Ontem À tarde Eu passei Aí Vim aqui ver Onde é que a gente Vim entregar Hoje Tem um cara Na minha frente Aproveitar Que está fresquinho Agora E está pingando Os pinguinhos De chuva Vou começar A tirar Essa lona Vou guardar Estranho Tudo Guardar Os band A lona Acho que não Vou tirar Não Acho que não Porque está pingando Chuva Já viu Vou tirar a lona Guardar os band Aí eu tiro Lá dentro A lona Já tirei Os band Segundo o cara Eu perguntei Ele Se podia tirar A lona Sim Pode tirar Um pedaço Essa lona É que é a lona De ferro Né pessoal Por isso que ela está toda rasgada As novas A nova é aquela Da trás E tem a outra De meio Que eu não usei Está ali guardada Essa lona aí É só para rolar ferro mesmo Está bem ruim Vou usar ela mais um tempo Vou colocar fora também Eu não ia tirar a lona não Né Esperar para tirar Lá dentro Porque sabe Mas como eu gravei Alguns vídeos Então não tem para onde correr Mas o cara chegou Perguntei Ele falou Não pode tirar Pode tirar tudo aí Então aproveitar Agora de manhãzinho Está fresquinho Rapaz E o vento Vamos aplicar Com essa lona aqui Um pouquinho agora Esquentar o sangue Né E o bairro no chão Tirei tudo O cara ali Me ajudou a guardar o balão Está ventando muito Ainda falta Uma hora Para abrir o portão Nós estamos Tudo preparados Tudo Para desesquadar Olha a tucandilha Tucandilha É fior de tucandilha A tucandilha Ela é grandona Não dá para dar uma barrigada Rapaz Porque os povo não abriu Lá ainda No meio do tempo Não dá Imagina baixar as caixas No meio desse tempão Para dar uma barrigada Não dá Lá no top stop Ali no Porra de gasolina Ali Ali dá para dar uma barrigada De boa Vou mostrar o que eu devia fazer Aqui não Eu vou mostrar Vou deixar aí Para a curiosidade O que eu vim fazer No meio desse mato Aqui Duas máquinas Para descarregar E outra máquina Para o lado de cá Ele vai pegar de dois Está vendo Ele tirou um Que estava no meio Agora ele vai pegar Dois Para o paquete Seba um Um já pegou Um paquete É o que tem Ó Vem mais outra máquina É duas De cada lado Vai pegar Aí é muito rápido Ó Não Esse aí não Pensei que esse também Ia entrar na fila Tem dois paquetes No meio Eles estão pegando Tirando os pau Que tem uns pauzinhos Eu falei Eu falei Que o cara ia pegar Dois Ele pegou Foi três Olha isso Rapaz Olha aí O cara pegou Três Ô louco Ele vai pegar os pau Tem uns pau ali embaixo Então é isso aí pessoal Ah vamos terminando Esse videão por aqui Praticamente vazio Logicamente vazio Tá vendo Falta dois aqui Quatro ali E um aqui Tá vendo Esses aqui são uns pallets pequenos Tá vendo Você tem vários pallets Tem grande Tem pequeno Então o cara Para ficar bem bonitinho Bem quadradinho Ele vê aí Os caras sabem Como é que mexe Essa lona minha Eu estava precisando Tirar ela Mas não vou tirar não Deixa ela Ela está bem presa Não Eu vou usar essa lona hoje Ô E lá na outra viagem Lá eu Toco tudo para frente Entendeu Olha isso aí Dá uma borta aqui Dá uma olhadinha Praticamente Mais cinco minutinhos Foi bom né Ali E hoje está gostoso Rapaz Preocupado né Com esse calor Aqui do Novo México Graças a Deus Olha o vento Eu cheguei de madrugadinha Também Já tirei a lona O cara me ajudou Aquele cara do caminhão Na frente Me ajudou a drogar Minha lona Olha o vento Espalhava a lona O vento vinha Jogava a lona Para cima Então é isso aí Vou ficar por aqui Gilman Teixano Espero que tenha gostado Desse vídeo Deixa nos comentários Eu sou Gilman Teixano Um abraço Eu sou Gilman Teixano 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 Eu sou Gilman Teixano